Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Fui pô! Me sinto bem! Você é bobolla! Eu vou desmar... Vou cansar... Fudir! Vou tá divór... Dar pro ele é mal... Quando chega eu não parar! Me sinto bem! Você é bobolla! Eu vou desmar... No sabe, vou sentar... Luzir! Fudir... Viscar... Tem CrowA! Quando chega eu não parar! Me sinto bem! Volta a vovola Ô Zé Dá pro, dá pro, ele é mau Ô Zé Volatina